Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa E agora o salão especial com aviões, que é a coisa mais louca que existe no mundo. E eu quero que vocês lancem mega desafios para eu conseguir fazer com aviões, com jatos, com jatos privados, com tudo e mais alguma coisa. E vamos lá então ali para a base militar roubar um daqueles mega e ultrajatos. E o objetivo é não morrer à primeira, passear um pouco com ele e falar com vocês sobre desafios que nós possamos fazer pelo mapa. Desafios de aterrar, ser o trem de aterragem como eu já fiz na live. Desafios de fazer uma razia a um comboio, desafios de pairar sobre a água e tanta mais coisa que é possível fazer aqui no GTA. E eu agora tenho que procurar aqui um jato que seja fácil de apanhar. Normalmente estão mais ali para a frente, não está aqui um. É mesmo este pessoal, vou ganhar procurado em poucos segundos. Vou saltar agora. E... Ah, de costas, a sério. Vai bêbado, bora, 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 rápido, rápido, rápido. WTF? Explodei um jato também mal aí à minha frente. Que bug. Vá meu, isto é a forma mais estranha de roubar um jato. E eu só posso levar logo com um míssel ao partir. Vou tentar ficar atento ao som, ao bip, 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 bip. E... Rapidamente subir aqui. Ah, isso já está lindo. E agora ouvir bem pessoal, para nós não levarmos com um míssel em cheio. Mas pronto, está lá, a primeira raramente se consegue ou não. Vá, segunda tentativa. Eu vou pedir ao meu amigo de helicóptero, Rafael, para me buscar. Não sei onde é que ele está, mas ele vai me encontrar aí em segundos. E é muito importante pessoal ficarem atentos só ali ao início. Porque senão vai dar sempre aquela explosão. Mas segunda tentativa, onde é que andar ao Rafael? Estou mesmo aqui, ele já me deve estar a ver. Eu vou mais aqui para ser mais fácil de lhe aterrar. E está ali um helicóptero daqueles bem grandes. Deve ser daqueles tipos de cargo. Não sei. Olha, onde é que está? Olha, por cima de mim. Anda cá, anda cá. Escoitaram classe A. Estilo, para lá, bora lá, rápido. Entrar, ele deve estar, ele está com... Olha lá, ele foi atropelado. Ele está com polícia, mas eu vou tentar subir rápido. Sobe aí, sobe aí. Bora, bora, bora. Levanta, levanta, levanta. Go, 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 go. Estou com procurado, não queres saber. Eu vou conseguir, à segunda tentativa, fugir com um caça. E tornar esta coisa ainda mais, mais épica. Bem, caças, 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 caças. Eu acho que o helicóptero dele já teve melhores horas, a ser sincero. Aqui não há caça. Está aqui, está aqui. Já se põe num caça. Vou tentar sair rápido. A sério, que boneco bêbado, meu. A sério, que bêbadeira que ele deve ter. Entra neste jato. Este jato não está... Não, para, polícia. Para. Isso é feio. Para. Roubar um jato não tem que ser feio. Filhos da mãe, meu. Certeza que eles não estão jogados de GTA. Vai. 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 Sobe. Sobe. Vamos conseguir. É desta. É desta. Vamos fazer altas manobras para fugir aos mísseis. Vai. O Master vai conseguir fugir. Foge daqui, Master. Vais conseguir fugir. Não interessa. Não há de ti-ti-ti nenhum. Vamos fugir. 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 E agora? Agora é ter cuidado para não varem com o mísseis que eles andam aí. E conseguimos roubar. Eu não quero dizer isto de ser demais, mas acho que conseguimos roubar então o caça. Vou recolher o trem de aterragem e está épico. Pronto. Objetivo concluído, pessoal. Somos épicos e agora vamos perder a polícia. Mandamos um mísseis ali para baixo. Vamos destruir umas coisinhas. Não, mas eu devia portar-me bem. Eu vou para a cidade. Vou fazer um novo ataque às torres gêmeas. Só que não, porque eu não sou... Tenho barba, mas não sou terrorista. E agora vou perder... Ah, vou perder o coiso da polícia, pessoal. Ou não, não sei. Deixa eu ver. Está ali um helicóptero. Se calhar eu podia destruí-lo, não é? Não. Não, não vou destruir nada, pessoal. Vou simplesmente portar-me bem. E vejam só o brutal. É a parte da turbulência. É muito, muito épico. Eu sei que vocês querem que eu faça isto para vocês virarem as cabeças sem parar. É muito, muito, muito louco. E agora, pessoal, falando sobre objetos que vocês querem ver aqui com... Com o nosso avião. Com os nossos aviões. Seja-lhe jatos, jatos militares, avionetas. Aquele avião militar que eu fiz no vídeo do glitch, que está aí na descrição também. Podem ver. Coisas é que querem que vocês que eu faça. Eu já fiz aterrar sem treta de aterragem. Fiz com o avião militar. Deu bosta. Porque muito, resumidamente, explodi. Mal toquei no chão. Este não é um avião fácil de encostar ao chão com pouca velocidade. Ainda por cima sem treta de aterragem. Já aterrei aqueles jatos privados. Aqueles meio verdes e amarelos. Algo assim. Já os consegui aterrar sem treta de aterragem. E melhor, consegui levantar o voo com um deles. E eu agora vou subir, subir, subir. Acho que tem alguém atrás de mim. Não sei porquê. É sério que é... Acho que é alguém. Que eu vou tentar vê-lo. Não sei. Se eu destruir esta pessoa, será que... Ele fica triste? Deixa eu ver. Onde é que ele andará? Peraí. Eu vou... Eu vou conseguir apanhá-lo. Esperem aí, pessoal. E começam já a escrever os objetivos nos comentários. O que é que vocês querem ver eu fazer e tudo mais. Já ele também tem um jato. Oh! Não, ele escapou. Ele escapou. É uma boa forma de escapar aos mísseis. Só lá é andar assim, assim. E dar piretas, voltas e tudo mais. E eu agora gostava que isto fosse uma live stream. Para estar a saber... Para estar a ler e saber o que é que vocês querem que eu faça. Mas por isso mesmo é que vocês voam aí. E sepamar estes comentários. Que o Master faz mais lives. Ou o Master faz mais vídeos. Vocês decidem. E vocês têm o grande poder. E eu vou tentar ir ao aeroporto. Aterrar este avião com o maior dos cuidados. Oh! Passá. Mas este aqui é simples. Não tem nada a saber. E vamos só subir aqui. Pausar o jogo. E marcar o aeroporto. Que nós chegamos lá em dois segundos. Está aqui o aeroporto. Vamos até lá. Aqui é assim. E vamos dar a volta por aqui. Oh! Épico, épico, épico. Ou seja, às vezes pedem para eu fazer aquelas razias à água. Eu, quando estiver mais perto ali do aeroporto, vou fazer uma razia à água. Vou tentar passar mesmo, mesmo pertinho da água. Para verem quão épico é, já que vai fazer um efeito de, tipo, vapor d'água. Não é fume, porque a água não faz fume. É tipo um vapor de água, ou uma água a salpicar. Essas coisas assim. Olha, vamos ver aqui. Não muito baixo, porque aqui pode ainda haver, tipo, faróis. Faróis não, pode haver candeeiros. Olha, vejam ali. E depois ia dar bosta. Pessoal, bem, 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 uma razia bem boa. Uou! Uou, 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 eu vou fazer bosta! Uou! Ui! Uii! Hã? Acho que o meu avião não ficou muito bom. Ah, espera aí. Onde é que ele está? Eu toquei na água. O meu avião não está a virar. Eu acho que ele não está muito bom. Ah, vira avião. Tipo, ele ficou com os controles todos esmarados. Ele não sobe, ele não sobe! Oh, não! Já, bom, morri. E bom, pessoal, um extra, extra bonus, que é aquilo que ele fez na live stream de aterrar. Sem o trem de aterragem aberto. E vamos ter que, a seguir, levantar voo. Não sei se vamos ser capazes. Ok. Começar a reduzir a velocidade. Calma. Ele deve estar muito vento. Calma. Pronto. Perfeito. E agora podemos levantar voo. Calma, vamos alinhá-lo. Ele não se vai mexer agora, mas nós aceleramos. Puxamos para cima e, pessoal, temos poucos segundos até conseguir levantar voo. Já que o mapa vai acabar. E, e, sempre sem treino de aterragem. E já está outra vez. É bem simples. E é um desafio que não é nada do outro mundo. Vocês podem fazer à vontade. Pelo menos que aqui com o jato, o jato privado, é possível isto acontecer. Vou dar aqui a volta e fazer a mesma coisa sem tocar na água. Ok. E puxar. Puxar rápido, puxar rápido, puxar rápido. E, a seguir, pessoal, vamos logo para o extra, extra, extra bônus. Bora lá, aqui aterrar novamente. Mas agora com velocidade. Que é para explodirmos, só que não. Sim. Vai. 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 Agora sem reduzir a velocidade. Sem reduzir, sem reduzir. Calma. Não temos... Oi, pera, pera. Vamos ficar sem pista. É melhor reduzir. Calma. Não dá, não dá. Não dá para ir à pista, pessoal. Bem, vamos tentar aqui a última vez. Como é que eu não quero a coisa? E aterrar-se de emergência. Não, não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. E conseguimos. É simples, pessoal. Não tem nada a saber. Não tem nada do outro mundo. E bora lá. Bora lá, então. Pessoal, agora o extra vai ser... Este mega bonus do massacre com o Cargobob. E com o Tango. Vamos andar pela cidade. A destruir tudo. A espalhar aquele magnífico pânico. E tentar ter 5 estrelas. Ou 4 vai ser fácil. Vamos ver se conseguimos chegar às 5 estrelas. Vai começar-se o massacre em Nova York. Não é Nova York. Isto aqui é Liberty City. Vai. Vai. Destruir. 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 Destruir coisas. BOOM. Primeiro já está. Vamos lá. Outra já está. Vamos tentar não tocar aqui nestes escandias que são um pouco chatos. Oh. 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 Calma. Isto dura para sempre, pessoal. Isto é... Isto é... O Cargobob é fantástico. Bora lá, então, por aqui. Destruir esta gente toda. Ainda não temos polícia, que é o mais incrível. Como é que eu vou ter 5 estrelas se nem sequer tenho polícia? Muito, muito estranho. Olá, carro. Olá, pessoal. Estadual. Polícia. Olá, polícia. Olá. Oh. Três estrelas, pessoal. Três estrelas. Bem bom. Bem gostoso. Pois, aqui não é tão gostoso que eu esqueci. Não vi a ponte. Mas... Sobe, sobe, sobe. O balão sobe. Obrigado. Pois, se calhar... Foi complicado. Se calhar alguém me destruiu. Mas, pessoal, já sabem. Este foi um vídeo a pedir desafios. E peçam mais. Agora foi um fail engraçado no final. Por isso gostei. Vai ficar assim, pessoal. E eu quero ver muito, muito comentário aí, pessoal. Com desafios, com aviões, helicópteros e tudo o que possa voar. E, quer dizer, saltar de um prédio também é voar. Só que é voar para a morte. Por isso, nunca deixem de dar o vosso gosto. O vosso favorito. E muito obrigado àqueles todos que ajudaram. Eu não gosto desta pessoa. Anda cá. Morro no ar. Morro no fantasma. O que é que se passa nesta cidade? Parece que está tudo chateado. Parece que estou a ver explosões. Não percebo esta gente. Olha lá. Olha lá. Deixa-me subir para o teu tanque. Deixa-me subir. Não me mates. Isso. Olha lá. Oh, morri. Se calhar foi quente ao lado. Larga-me. Não! Queres subir? Isso! Aqui. Sou o rei do mundo. Não! GG. Olha lá. Tanque. Será que eu posso roubar um tanque? Não. Não me deixou roubar um tanque. Eu queria roubar um tanque. Olha lá. Deixa-me olhar para este cano. Será que ele tem alguma coisa lá dentro? Deixa-me ver. Espera aí. Ahn. Será que este cano dispara contra mim? Era engraçado para eu voar. Eu quero voar. Ahn. Já voei. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Um grande abraço. E até ao próximo vídeo do GTA! Tchau, tchau! Tchau, tchau!